Bom dia gente bonita do canal Ei Me Conta a Tua História estamos aqui por volta de meio dia mais ou menos acordamos agora e vamos no mercado aqui fazer nossas compras porque eu lembro vocês, estamos no AirBee e a melhor forma de economizar é ir no mercado logo fazer as compras para aproveitar a cidade e ó, economizar no Dindim é fazer isso Então a gente vai comprar agora as coisas para poder voltarmos aqui para o AirBee tomar nosso café, almoçar e depois sair para conhecer a cidade de Lyon aqui na França Essa cidade linda que nós vamos explorar depois Nós estamos em um desses prédios aqui realmente muito confortável muito bom Estamos aqui em um mercado chamado Cassino Vimos fazer aqui as compras para a semana que nós vamos ficar aqui Tem muita coisa gostosa aqui para comer muitos doces Ai que delícia Olha Aqui estamos pegando o nosso almoço tem essas sugestões aqui que já vem assim com os valores e a gente escolhe em busca de feijão Aqui a parte dos leites E aqui ainda vem os bichinhos fresquinhos Vamos agora em busca do café Achamos o café Café Aqui tem maracujá também Olha o abacate que lindo Com relação aos preços não achei muito Aquela romã Eu acho que é até do Brasil do Peru, do México, do Peru, Brasil, México, China, Colômbia O chuchu é de onde? Chuchu Malásia Malásia, é Chuchu da Malásia É Bem diferente do nosso Variedade enorme aqui de legumes também E aqui tem uma grande variedade de frios para poder a pessoa realmente ficar morrendo de vontade de comer O salmão eu achei no mesmo preço de Portugal Agora não sei as outras Agora não sei as outras